A encarregada das relações com a sociedade civil na Embaixada da França em Moçambique, Cecília Malaplete, ficou visivelmente satisfeita com a Casa do Bairro, em construção no bairro Isidua, em Climano, após uma visita que efetuou com o Edil na manhã de quarta-feira. A visita foi extensiva à Casa de Direito, que será reabilitada dentro de poucos dias, um local destinado a encontros dos moradores dos bairros, resolução de conflitos, debate de ideias, aprendizagens de valores culturais, entre outras atividades. O edifício, que servirá de Casa de Direito, localiza-se no bairro Torrono Velho, próximo ao complexo de lojas Feira de Amizade. A Casa do Bairro, em construção no Isidua, encontra-se em fase conclusiva. Na ocasião, o Edil pediu ao empreteiro para colocar um jardim, alpendre e muro de fedação. Um dos objetivos da visita da encarregada das relações com a sociedade civil na Embaixada da França, em Moçambique, era de medir o nível de execução do projeto de construção da Casa do Bairro e Casa de Direito na cidade de Climano. A Casa do Bairro, em Moçambique, em Moçambique, em Moçambique, ativa o projeto de construção do projeto de construção do projeto de construção da cidade de Climano. O que é isso?